Os favores e milagres que a Virgem Maria de Urcupinha fez são incontáveis. Ela é visitada por milhões de doentes de alma e corpo. Quem procura me encontram nela, conforto, ajuda efetiva e saúde. Te adoramos, ó Maria de Urcupinha, porque você é vó escolhida por Deus, prazer a mais de Cristo. Entre nós a vontade do seu filho. Urcupinha, a lenda é real. Urcupinha, a lenda é real.